Bom, vamos para a parte mil aí da novela Lucas Lima, Esporte, Santos, e agora tem também o principal ponto, que é o empresário de Lucas Lima. Adivinha aí quem é? Chuta aí. Neymar. Lógico que é o Neymar pai, né? Não é o Neymar filho, não é o Neymar jogador. É o pai de Neymar, que é empresário do próprio filho, né? Mas enfim, vamos lá para a informação em relação à atualização de Lucas Lima, tá? A manchete do Gelo é bem fática, sem resposta de Lucas Lima, conversas entre Esporte e Meia esfriaram. Abre aspas, ele tem os seus desejos. Mesmo com sinal positivo do Santos, para o empréstimo, diretor de futebol rubro-negro, diz que Leão não consegue contato com o jogador e a staff não dá retorno, tá? Bom, é o seguinte, e já para passar o complemento da informação, o jornalista Renan César publicou, foi bem sucinto no que ele disse, Caso o Neymar pai não encontrar um cenário mais atrativo para Lucas Lima, Lucas Lima jogará no Esporte em 2024. Resumo da ópera, o empresário de Lucas Lima, que é o pai de Neymar, quer que ele vá jogar num clube de Série A ainda. Ó, Lucas Lima, tu ainda tem um mercado na Série A, o Cristian já fez uma proposta por você, tá interessado também no seu futebol e tal. Ó, será que um clube ali que briga para não cair não quer você? Um cuiabá da vida até que a gente sempre coloca como um time que briga para não cair e nunca cai, né? Incrível isso, o incaível Cuiabá. Então, o empresário de Lucas Lima, que é o empresário de Neymar também, tá querendo colocar ele numa Série A, lógico, né? Porque Série A é melhor jogar uma Série A do que uma Série B, em teoria. Basicamente, esse é o resumo da ópera, tá? Mas vamos destrinchar aqui, agora, de fato, a matéria do GE. O que parecia encaminhado tomou outro rumo. Após a sinalização positiva do Santos para emprestar Lucas Lima, o Meia não deve vir mais para o esporte. O clube pernambucano fez o contato oficial com o time Santista para repatriar o jogador, mas houve uma dificuldade no negócio. E o principal envolvido na transferência, o próprio atleta, o próprio Lucas Lima. Bom, parênteses aqui rápido em relação ao contrato, né? O valor que ele recebe no Santos. R$ 350 mil é o salário que ele recebe no Santos, tá? Só para pegar esse ponto. O que, para mim, é um salário bem alto. Lógico que o esporte não pagaria integralmente esse salário, né? Até porque ninguém, em santo consciência, vai pagar R$ 350 mil Lucas Lima para jogar na Série B, sendo que ele é uma aposta para a Série B. Ninguém vai pagar isso aí numa aposta. Ninguém, ninguém é louco para fazer isso. Você pode até pagar R$ 200 mil, R$ 170 mil, R$ 250 mil. Mas, e que eu não faria, inclusive, mais R$ 350 mil. Ninguém é insano mentalmente para fazer isso aí, não, tá? Porque até teve um jornalista que cobra ali o Santos e tal, falou em R$ 750 mil. Horas depois ele falou, não, não é R$ 750 mil, é R$ 350 mil. Assim como outras fontes também veicularam, que era R$ 350 mil. Falei para vocês, cara, R$ 750 mil é uma insanidade mental. Não tem nexo nenhum Lucas Lima a receber R$ 750 mil, tá? Bom, mas enfim, só para continuar aqui, todo o complemento da matéria do GE, tá? A diretoria do Leão revela não ter conseguido conversar diretamente com o Lucas Lima e só fez contato com o seu staff, que, por outro lado, ainda não deu resposta sobre o interesse rubro-negro. Ou seja, não deram resposta sobre nada, não falaram nada. E o desejo do jogador, consequentemente, tem o seu peso. Em contato com o GE, o membro de comitê gestor do esporte, o Rafael Campos, conta a linha do tempo da negociação, mas deu indícios ali de que está esfriando aí as conversas e que a tendência atual agora é que o Lucas Lima não jogue no esporte nessa próxima temporada, tá? Ele está mais distante do que perto. Abre aspas. Mas a gente fez uma consulta quando sombemos da não utilização do atleta. Fizemos uma consulta oficial pelo nosso executivo, Jorge Andrade, que já trabalha no Santos. E tem gente que pensa que Jorge Andrade só está na parte administrativa, né? É claro que não, né, gente? É claro que eu não quero nessas mentiras de Yuri Romão, não. Mas, enfim, o Santos já respondeu que gostaria de negociar o atleta e as partes começaram a conversar. Houve uma devolutiva positiva do Santos. O Santos queria fazer uma boa negociação aí com o esporte. Beleza, mas vamos complementar. Então, a coisa foi muito rápida e o atleta precisa absorver isso. Ele tem os seus desejos, suas vontades. Não estamos colocando como prioridade número um. Mas é um atleta que a gente gosta, não conseguimos falar com ele. Então, não conseguimos avançar para essa etapa de conversar com o jogador e falar pô, qual é o teu desejo? Tu quer vir aqui mesmo para o esporte ou tu quer jogar em outro clube? Segundo o G.E., ele preferiu jogar no esporte, né? Mas o Rafael Campos está falando que não conseguiu falar com o próprio atleta. Então, ainda não conseguiu ali chegar naquela etapa, nos trâmites finais ali para uma possível negociação para ter contato com o jogador, tá? Bom, gente, e novamente só para voltar aqui para a mesma informação, tudo vai depender disso aqui. Se o Lucas Lima não conseguiu, o empresário dele, que é o próprio pai, não conseguir colocar ali algum time de Série A ali e tal para ter um protagonismo mínimo, a melhor proposta vai ser do esporte para uma Série B. E aí ele ainda tem possibilidade de voltar a figurar como uma provável contratação do esporte. Mas nesse momento, o negócio está frio e ele tende a não vir para a Ilha do Retiro. E eu acho essa uma boa notícia, tá? Não acho que eu vou ficar triste aqui, não. Meu Deus, estamos perdendo o Lucas Lima. Deixa ele ir aí para o Criciúma. Deixa ele cair com o Criciúma, com o fulaninho, com o ciclaninho da Série A e que briga para não cair. Eu, por mim, iria atrás de outro jogador. Se vai pagar 100 mil conto por mês para o Lucas Lima, 125, eu ainda acho que faz sentido. Passou disso, eu não faria negócio, não. Vejo que vai mais sentido trazer outro jogador para disputar a titularidade da Lico Alan Ruiz, tá? Mas, enfim, mais uma vez eu sempre uso aquela célebre palavra, né? Não é nem frase mais, é o famoso aguardar, tá? Sobre o que vai acontecer aí com o Lucas Lima. Novela muito grande. Uma fonte diz uma coisa, outra diz outra, o GE publica uma coisa. E depois o Rafael Campos, na própria fala dele, basicamente ele desmente uma parte da matéria do GE que ele falou, ó, a gente não conseguiu falar com o Atlético. Só que o GE falou que o interesse do Atlético era jogar no esporte. Mas, enfim, tem alguns pontos e contrapontos ali que não fecham totalmente as informações, mas o salário já está muito bem, assim, colocado pela maioria, que é 350 mil reais por mês, tá? Bom, mas, enfim, ainda tem outras fotos que ela quer 250, né? Paciência, é muito complexa essa situação do Lucas Lima, tá? Passado essa régua nisso aqui, mais tarde eu vou fazer um vídeo pré-jogo ali, falando um pouquinho mais sobre esporte Petrolina, passando todas as informações, detalhes, regularização de jogadores, o que falta para regularizar outros. Isso é um papo para depois, tá, rapaziada? Isso aí eu deixo para depois. Queria passar duas informações aqui rápidas, tá? Essa aqui vai ser bem rápida, a outra eu vou demorar um pouquinho mais para repercutir. Matheus Vargas, assim, é bizarro, tá? Matheus Vargas, o Juventude renovou aí com o contrato com ele por mais uma temporada. O jogador disputou 17 jogos e marcou 2 gols na campanha do vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. E sabe o que me espanta, gente? É que não existe quase que nenhuma crítica no próprio perfil do Juventude em relação a essa renovação. Meus amigos, vocês contrataram Renan, perderam o Thiago Couto, titular absoluto aí, fez uma boa temporada. Vocês contrataram o Renan, é, Beto, Jean Carlos, Matheus Vargas agora, irmão. Renovou por mais um ano. É o futebol brasileiro, gente, assim. Aí é capaz ainda dele rendir alguma coisa na Série A. Gente, não joga absolutamente nada. Pra uma Série A, com todo respeito, é um jogador inqualificável. Pra uma Série B, ele já não agrega. Imagina pra uma Série A. Série B, tipo, até que ele agregou um pouquinho ali no Juventude. Até surpreendeu. Dois gols, pô. Em 17 jogos. Tá ótimo. No esporte ele fez 22 jogos. Duas assistências. É isso só. Porque, e na Série A? Vocês acham... A lota história do papo. Vocês acham que isso aí é bom, é? Se vocês acham que isso aí é bom, o fumo vai entrar forte, tá? Mas, enfim, aguardar, tá? É um jogador muito fraco. Ele é fraquíssimo, não é fraco, não. A gente já conhece ele, né? Todo mundo já conhece ele. Não tem nível nenhum pra jogar Série A. Até que pode ser interessante, né? Pro time que vai cair ali no 18º, no 19º, no 17º. Mas, realmente, time que vai brigar pra não cair, que vai cair, ter Matheus Vargas faz sentido. Time que quer ficar na Série A, ter Matheus Vargas até pra compor, não faz sentido nenhum, tá? Mas, enfim. Ah, mas pra mim não faz sentido nenhum. Bom, dá pra trazer alguém melhor no mercado, não é possível, não, pô. Bom, agora vamos pegar mais um ponto agora da informação que é sobre o Alejandro, tá? Centro-avante do Red Bull Bragantino. O Vitória está perto de contratar o atacante aí do Red Bull Bragantino por empréstimos. Conversas avançadas. E a atualização é que fechou. A atualização das últimas horas é que tá praticamente fechado mesmo. É só questão de detalhe ali pra ele ser anunciado, né? Oficialmente como novo reforço do Vitória. Óbvio que é o famoso ainda pode melar porque o jogador não foi anunciado oficialmente, mas tem tudo, tudo pra acontecer de fato essa contratação, tá? Bom, gente. É o seguinte, sobre o Alejandro. Primeiro, passar os números aqui de forma rápida, né? É um centro-avante que... Veja só. Eu agora estou analisando as contratações do Vitória não de forma isolada. Eu tô analisando agora de forma conjunta. Tipo assim, o que é que o Vitória contratou até o momento? Assim, 80% de jogadores de Série B. A maioria das contratações do Vitória. Beleza. Então, a partir do momento que chega um jogador com números minimamente decentes, eu já começo a encarar como uma contratação interessante. E, tipo assim, Alejandro seria uma boa contratação? A pó que excelente contratação do Vitória se fosse o primeiro reforço anunciado? Depende. Se ele for pra compor, sim. Pra se titular, não acho. Mas, ok. Só que assim, na medida que o Vitória contrata vários jogadores e renova com outros que não tem mais nível pra jogar Série A, é o cara com uma contratação interessante do Vitória, tá? Vou passar os números dele e uma análise rápida sobre o modelo de jogo. No Braga tem em 2023 33 jogos, 11 participações em gols, 8 gols, 3 assistências. Em 2022, 35 jogos, 9 gols, 3 assistências. Entregou ali uma regularidade, né? De 11 participações em gols numa média de 33, 35 partidas. Ou seja, uma participação em gol a cada 3 jogos. Ok. Decente, minimamente. Já em 2021, tem uma queda ali nos números. 30 jogos, 4 gols, 2 assistências. Em 2020, 25 jogos, 5 gols, 3 assistências. Vem no Atlético Mineiro 29 jogos. Jogos aqui que ele teve um destaque, né? Um protagonismo maior. 29 jogos, 13 gols, 1 assistência. Bons números aqui no Atlético Mineiro. Foi o melhor ano na carreira dele. E daí pra baixo a gente nem vai contar muito porque é mais base, tá? Então nem vale muito o parâmetro. Atacante novo, 24 anos. É meio que uma promessa ali que surgiu no Atlético Mineiro, da base do Galo. E que tem números minimamente decentes. Características. Qualidade técnica. Quando eu falo qualidade técnica, gente, é aquela qualidade pro jogador ele dá uma caneta, dá um chapéu, um passe apurado, uma finalização colocada, chapano, um cruzamento preciso. Eu sei que o centroavante não tem que fazer cruzamento preciso. Ele tem que estar na grande área pra receber o cruzamento, óbvio. Mas eu só tô pegando aqui pra trazer a qualidade técnica, né? Ele não tem isso. Ele não tem uma finalização de longa distância apurada. Velho, se você ver 90% dos gols, eu vou até além, 95% dos gols do Alejandro é tudo dentro da grande área e a maioria é na pequena área, tá? É um cara oportunista. É... Que sabe fazer gol ali e tal. Mas é mais dentro da grande área. Fora da grande área não tem um bom trato com a bola não, cara. É um cara que tem uma força física, consegue até proteger pra fazer um pivô e tal. Mas não tem um bom passe, não tem uma boa qualidade técnica, uma finalização de fora da grande área. Ele não tem. Tem até um gol dele contra o Ceará que eu assisti esse jogo, tá? Que ele chuta a bola. Tipo, o goleiro do Ceará tá totalmente fora da barra. Tipo assim, tá todo desengonçado voltando pro gol. E ele chuta a bola tipo assim, no meio da barra. Richard foi patético no lance, assim. Tipo, foi o único gol. Se você pesquisar os highlights de Alejandro aí no YouTube, foi o único gol fora da grande área. Foi um chute errado que ele deu e Richard tropeçou, caiu de joelho a bola. Aí tenta botar a mão, a bola bate na mão dele, quase vai na trave e entra no gol. Assim, é um gol bem engraçado, inclusive, de se ver, tá? Então assim, em comparação aos jogadores melhores que o Vitória contratou, esse aí é o que apresenta números mais decentes, que pode ser interessante pra uma composição de elenco ali, tá? Então você pende ali mais a achar que pode ser interessante, porque não. Jogar do mais de centroavante, até da grande área. Fora, não conta muito com ele, não. Ele tem que aprimorar mais esse jogo aí fora da grande área, tá? Vai aguardar. Tamo junto, rapazes. A gente tá de volta aí mais tarde. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? Bom, vamos ver se o Alejandro vai dar certo aí na vitória, tá? Eu não ia com a expectativa, não. Eu iria mais pra tentar compor. Léo, ronda aí pra tentar suprir, né? Aguardar. Valeu, gente. Tamo junto.